Som dos Pássaros Net Olá, seja bem-vindo ao canal e no vídeo de hoje vamos aprender mais sobre o bigodinho pardo e ouvir 30 minutos do seu canto e se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá um like no vídeo e compartilhe o comento que você achou do vídeo vamos aprender mais sobre o bigodinho pardo e ouvir 30 minutos do seu canto O bigodinho pardo é encontrado em quase todo o Brasil exceto nos estados do Rio Grande do Sul, Acre e Rondônia O bigodinho tem cerca de 11 centímetros de comprimento na idade adulta O macho do bigodinho pardo tem a parte superior do corpo preta com uma faixa branca no topo da cabeça e uma faixa sob cada óleo que se parece com um bigode Todos os dias deve-se trocar a água mesmo que pareça limpa O importante é que para ter um bigodinho só podem ser feitos no Brasil com a devida autorização do Ibama O que é que foi veneno? O que é que é que é essa Channel 4 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.